Eu utilizo essa técnica do IEO, que a gente pode pensar na câmara interna da boca, o formato das vogais. Isso ajuda a gente a fazer a câmara interna com o uso da vogal e automaticamente lembrar da tensão ou relaxamento da embocadura, da musculatura. Então, com isso, eu vou pensar da seguinte maneira. O O, a câmara interna, quando a gente faz para emitir a vogal O, a gente vai utilizar para a região mais grave. Então, imagina que a gente está aqui no DO grave, a gente vai pensar no O. A região média, E. Então, E. E para os agudos, a gente vai pensar no I. Então, a gente vai ter O, E, I. E. 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 E.